Música Sou arquiteta, formada há mais de 20 anos. Estou no mercado, trabalhando com arquitetura, decoração e paisagismo. A proposta aqui no espaço foi utilizar produtos reciclados e produtos mais econômicos. Então, aqui, como é o estar íntimo da arquiteta, eu procurei colocar no ambiente produtos do meu dia a dia, do dia a dia do profissional arquiteto. Eu utilizei malhas de vergalhões, utilizado na construção de lajes, na construção civil, para fazer o móvel da TV. Então, o móvel da TV, as prateleiras, o jardim vertical. E utilizei também bobinas de cabo de aço, que também é utilizado na construção civil, só que no final é descartado. Aí, eu fiz um conjunto de mesas, revesti esses carretéis com pastilhas, que é utilizado também para revestimento de parede. Utilizei obras de artesões e artistas plásticos de Minas, tanto na parede quanto no móvel da TV e no conjunto de mesas também no campo. Coloquei fotografias na parede, que são fotografias que remetem à construção no início, no grosso da obra, e depois, ao lado, você tem uma sequência já da construção do ambiente construído. Utilizei a cor, a cor que é a brasilidade, da alegria do brasileiro, o tapete é bastante colorido, os sofás também têm uma cor bacana. Utilizei também a cor no grafite, que é outra arte que eu valorizo, eu curto muito. Tem a parte de sustentabilidade, utilizada tanto na iluminação em LED automatizada, e também no pufão. O pufão foi feito com pneu de caminhão e também com bambu. E tem a caminha do cachorro também, que foi utilizada também em pneu de carro. Eu espero que todos gostem, que foi feito com muito carinho. Eu espero que todos gostem, que foi utilizada também em pneu de caminhão e também em pneu de carro.